Eu sou o Sérgio, seja muito bem-vindo a esse canal, recebi um comentário, daqui a pouco eu vou ler, vou parar a moto ali, vou mostrar ela melhor e vou ler, vou parar ela aqui nessa rua, essa rua é mais sossegada, ou era, parar aqui nessa rua, isso aqui não é residencial não, só tem mais empresa, mas eu vou parar ela aqui, e vou comentar com você sobre, sobre o comentário, o que o rapaz colocou aqui no comentário, vou ler para você aqui, pera aí, deixa eu parar a moto aqui, ele quer saber sobre a diferença, vou fazer um vídeo da NH300 para a NH190, vamos lá, deixa eu ver quem mandou a mensagem aqui, Foi o Leonardo, Leonardo Pinto, ele colocou aqui, Sérgio, faz um comparativo da NH300 em relação ao custo-benefício, se compensa pegar pela diferença de preço? Bom, Leonardo, é assim, vou falar para você aqui, vou mostrar algumas coisas que mudaram na NH300, o painel é o mesmo da NH190, o painel continua o mesmo, tá bom? E um golzinho, aqui, agora eu descobri para que eles colocaram isso aqui, aqui tem um buraco, gente, aqui tem um buraco, e assim, Do da NH300, aqui já fica o pisca-alerta, deixa eu tirar aqui que eu estou atrapalhando o busão, aqui já fica o pisca-alerta da NH300, tá não, dá para ele parar aqui o sossegado, A NH300, aqui, a NH300 tem um pisca-alerta, aqui é preto, tá, o que eles colocaram para diferenciar, vai ter o motor que é 300 cilindrar, 300 não, 270 alguma coisa, É o motor da NH300, é um motorzinho muito confiável, tá bom? Motorzinho muito confiável, aqui tem outro ferrinho que sai daqui de dentro, é um pouco diferente, Isso aqui é preto, não é dessa cor, é ABS a moto, então tem algumas diferenças nesse sentido, aqui é igual, pedaleiro igual, eu acho que o escapamento é um pouquinho mais para cima do que esse, Por que que eu estou falando isso? Porque tem um canal que colocou um baú aqui, e não, e não, eles tiveram que colocar um alongador aqui para servir direitinho na NH300, Porque é o mesmo, freio é CBS, lá é o freio ABS, roda continua a mesma, arraiação, tudo, pneu, tudo, relação, tudo igual da NH190, pelo que eu vi, É só isso mesmo que mudou, vai ter o acendedor de cigarro, o tanque gente, ele continua sendo de 11 litros, eu não sei porque os caras não aumentaram, Mas pelo menos 2, 3 litros aí, como é só uma peça de plástico, né? Então dá para ele ter melhorado isso aí, o que mudou mais aqui, deixa eu ver, O amortecedor é igual, o motor mudou um pouquinho, ah, isso aqui, eles pintaram de preto, está diferente também, é a mesma peça, só que está pintada de preto, Arrefecimento líquido também, tudo igual, então essas coisas mudaram, mas aí, será que vale a pena pegar a NH300? Vamos comentar, ontem eu fui na DAFRA, eu acho que eu falei no vídeo já, né? Ontem eu fui na DAFRA, e vi a moto, está bonita, né gente? Eu gostei do grafismo da preta, está mais escura, eu gostei mesmo do grafismo, Eu compraria, tá bom? Motorzinho já está no mercado aí há bastante tempo, está há bastante tempo no mercado, Tem gente que, eu vi um vídeo, que o rapaz reclamando, porque a DAFRA trouxe a Cruisin 300, E ele reclamando que o motor já estava no mercado, já há uns nove anos, oito anos, sei lá, quando lançaram aquele motor da Cruisin, no mercado, E ele estava fazendo uma comparação com, com o da, com o da N-Max, né? 250, da Yamaha, eu acho que é isso, N-Max, E ele falando um absurdo, a moto, trazer um motor, um motor 300, que já está há oito anos no mercado, Que não tem uma moto 300 cilindrada, uma escuta, que não tem controle de tração, que não tem isso, que não tem aqui, Falei, mas rapaz, que esse cara chato do caralho, meu filho, A moto, a moto é isso, a moto, falei, mas rapaz, o pessoal está chato demais, mano, O pessoal está chato demais, mas quer uma moto de controle de tração, compra uma moto de controle de tração, Isso é importante para você, uma moto, ele comparando uma moto, uma escuta de 150, 160 cilindrada, Já tem controle de tração, eu me pergunto, para que um controle de tração em uma moto 160? Será que o pessoal está sabendo andar nas motos, cara? Será que o pessoal desaprendeu em andar nas motos? Você não vem com ABS, a moto é ruim, hein? Só porque não vem com ABS, será que você está aprendendo a parar de frear? Será que tem que fazer uma autoescola aí, para o pessoal aprender a frear a moto? A usar um controle de tração? Controle de tração, gente, tem que ter, no meu modo de ver, numa moto 600, Vamos colocar aí, numa moto 600, numa moto 900, aí sim, tem que ter um controle de tração, Que realmente é preciso, porque a moto é forte, Cara, eu fico vendo umas bobagens que esse pessoal fala, que Deus me livre, cara, Não sei o que está acontecendo com as pessoas hoje em dia, não, tudo que é um mimimi, É um mimimi danado, agora não é mais o ABS, agora é o controle de tração, Para a moto 300 cilindrada, Na hora que eu comecei a ver aquilo, eu peguei até e assisti o vídeo, Que eu vejo que é como alguns canais que tem aí que ganham fama por falar mal das motos, E que eu vejo que o pessoal gosta, cara, O pessoal gosta pra caramba quando você fala mal de uma moto, Ou mal de qualquer coisa, não é só das motos não, Mas mal das coisas, Você vai falar mal de uma moto, de um carro, Você ganha uma relevância danada, Você vê os comentários, Aí o cara, é isso aí, Concordo contigo, A moto tem que ter controle de tração, Uma moto 300, Meu, vai... E se quer uma moto de controle de tração, Cara, compra uma moto de controle de tração, Por que você vai ficar falando mal de outra moto? Para mim não tem importância nenhuma, Para mim, gente, Esse tipo de coisa, Uma moto dessa com controle de tração, Para que, gente? Uma moto 190 cilindrada, Controle de tração para que? ABS, É bom ter, Mas para mim não faz diferença nenhuma, ABS nas motos, Para mim, gente, Eu sou acostumado, Não ando igual doido, Então para mim não faz diferença alguma, Tá bom? Para mim, Eu sempre falo isso aí, Quer ter uma moto com, 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 Com ABS, Compre uma moto com ABS, Não fica falando mal daquelas que não, Que não vem com ABS, É só não comprar, cara, Simples, Simples, Você não compra e já era, Mas, Mas esse tipo de vídeo, Saiba que dá muita audiência, Muita audiência, Mas tem gente que compra moto, Tem um canal que compra as motos da Royal Enfield, Só para descer o cacete, Mas é bom, cara, Tem dinheiro, né? Tem produtora de vídeo, Então dá para ele comprar e falar mal, Querendo patrocínio, Que não é possível, Que não é querendo alguma coisa, Que ele fala mal das motos, Judia das motos, Para ficar falando mal, E tem gente que ainda continua assistindo, Esse tipo de vídeo, Dando ibope, Por isso que tem gente fazendo, Esse tipo de vídeo, Mas se vale a pena comprar, A NH300, Cara, Vale, Vale, tá? Você que quer um freiozinho com ABS, Você que quer um, Um motor mais forte, Você que vai pegar estrada, Comprar para pegar estrada, O motorzinho daquele, Vai te suprir muito bem, Tá bom? Não vai precisar, Para mim, né? Eu sempre falo em relação, O jeito que eu ando com a moto, Então vai te suprir muito bem, Vai te suprir melhor que essa moto, Essa moto tem uma velocidade legal, Afinal, Mas a, A NH300, Vai, Vai te deixar, Com mais confiança, Na hora de ultrapassagem, Tá bom? Vai ter mais força, Então, Vale a pena sim, Vale a pena, Se você tiver o dinheiro para investir, Vale, Eu acho que vale, Sim, Estou chegando aqui no serviço, Cortar o cabelo agora do meu filho, E é isso aí, Qualquer dúvida, É só eu deixar aqui nos comentários, Veja, Eu trabalho aqui, Como eu quiser vir aqui, Fazer uma visita, Vem bastante, Bastante inscrito aqui do canal, Fazer uma visita, Ah, E as cores também mudou da moto, Agora tem a escura, A preta, A cinza, Que não é preta, É cinza, E tem a laranja, Que eu não acho muito legal, Mas tem gente que gosta daquelas cores, Mais, Aquelas cores mais, Mais chamativas, Então, Um grande abraço a todos, Fiquem todos com Deus, E até o próximo vídeo, E até o próximo vídeo,